Eu estava escrevendo um texto, comecei, Ribeirão Preto, traço, SP, dia 10, o 6. Criação contrária é criada em clichê, sem cachê, sem reia, de crochê. Aqui é onde se escorre a polícia entre os vós. Não é pique disso na Irlandia não, não é atrapalão no região, não, não, peraí, peraí, vou começar de novo. Ribeirão Preto, traço, SP, traça, URB, Ordem Progresso é só fana de açúcar, a capital interior esculpa. Governo só tomou a mão de culpa ou a mão de culpa, acho que é a culpa. É que 10 anos o menor discurso já sai na madruga, ele não sabe nem escrever, mas dá gente na madruga. O crime que o apoia é o mesmo, a menina e o pai sem conduta, a mão da bachaca, ela doura e chupa. Se gritar e alarmar, ele chuta. E assim, a loira, eu fico puta de ver a luta das mulheres frutas, que não dá fruto. Só faz tudo muito. E o jornal procura assunto, jamais eles falaram de fruto. Dá mais audiência falando pra um difunto, a fome de fundo, isso se difunde. E só se luta, quem pensa que não é a volta da nossa, te pude. Aqui não tem quem seja. O kit da favela é uma perna de chute. Amar na cara, pique rude. A busta albonha, dando de um Nike no look. Já cai na bombeta, tira do pé o chute. Me passa o pisante antes mesmo que eu te chute. É que a revolta hoje, o sistema deslute. São repícios da favela, não criado em Orgut. Aplausos